Essa música é viciante, gente. Ela só fala isso, mas ela tem uma voz legal. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Brenda Lima. Oi, oi. E a gente veio começar uma série aqui no canal, que na verdade já vai ter começado há muito tempo, mas se eu sou enrolada, a gente vai começar agora. E aí a primeira pessoa é a Brandinha. Então ela veio aqui responder algumas perguntas. Se você ainda não conhece o canal da Brenda, vou deixar o link aqui embaixo. Então acessa lá. E vamos lá às perguntas. Preparado? Tô. O que te motivou a ser natural? Bom, na verdade, a primeira etapa de eu assumir o meu cabelo foi porque eu queria ter cachos. Na verdade, eu conheci uma blogueira e ela tinha um cabelo cacheado e eu lembrei, nossa, meu cabelo também era cacheado, então eu vou deixar meu cabelo crescer e vou parar de usar química. Só que quando meu cabelo começou a crescer, que eu vi, na verdade eu estava buscando um cabelo 2, que era um cabelo nada a ver com o meu. E aí o meu cabelo começou a crescer e eu comecei a enxergar todas as outras situações envolvidas, né? No fato de eu assumir o meu cabelo natural. Então a minha motivação mesmo foi ter cachos, mas o que... Não, a minha motivação seria a minha motivação inicial. Mas o que realmente me motivou a continuar, a passar pela transição, cortar, foi a questão de me reconhecer mesmo. Poder olhar no espelho e ver que tinha algo errado antes comigo. Você falou que você passou pela transição, né? Na época da transição você chegou a usar algum tipo de penteado, alguma coisa, pra poder te ajudar nesse processo? Então, eu usei... Como eu estava muito... A primeira etapa da transição eu estava muito insegura, então eu sempre usava o meu cabelo preso. Usei o cabelo preso com vários cocas, coisas diferentes, então eu abusei disso na transição. Só que teve uma época que o meu cabelo já estava crescendo e eu comecei a cortar, né? Foi quando eu fiz o uso do Babyliss, né? Não tem uma história muito legal com o Babyliss, mas foi quando... Foi quando eu... Era uma coisa que eu usava pra dar uma disfarçada no volume. Então eu fiz muito twist, coquinhos, tudo, mas o que me ajudava mesmo era o Babyliss. Que ajudava, inclusive, a perder minhas roupas, minha casa, minha vida e tudo bem. Que horror. Só que você também chegou a cortar o cabelo bem curto. E como foi esse processo, assim? Qual foi a dificuldade que você teve? Nenhuma. Assim, pra mim, o que teve foi comentários. Mas eu cortei o cabelo... Ai, foi maravilhoso. Eu lembro que eu cortei com a tesoura de picotar, tipo tesoura de escola mesmo. E aí meus pais estavam dormindo e eu cortei. Fui no banheiro, cortei as pontas lisas e me olhando no espelho foi o momento que eu me senti incrivelmente linda. Eu tirei um monte de foto e... Então, assim, eu não tive problema com cortar o cabelo. Tanto é que até hoje é uma dificuldade manter o cabelo longo. Porque eu me sinto muito linda de cabelo curto. Então... E pra você, como tem que se dar a experiência de ter cabelo natural? De eu só ir três? É, são quase quatro anos já. Quase quatro, né? Então... Ah, tá sendo maravilhoso, incrível. Eu tenho... Eu não gosto de estar sempre igual. Então eu tenho, tipo... Fiz uso de tranças, fiz uso de twist, enfim. Já fiz outras... Algumas coisas, assim, trança rasteira. Mas é sempre maravilhoso poder descobrir o meu cabelo sempre de uma forma diferente. A cada tratamento, a cada creme. Então, pra mim, só tem pontos positivos, né? A praticidade que eu tenho. Porque as pessoas falam muito que cabelo natural, cabelo crespo, dá trabalho. E na verdade, não. Eu encontrei... Antes eu tinha que passar chapinha toda semana, de manhã, na franjinha. Então, assim... Eu encontrei muito mais facilidade no meu cabelo natural, né? Além dele responder muito melhor, ser um cabelo macio, crescer. Coisas que eu não via na época que eu usava o meu cabelo esticado. E é engraçado, porque muita gente, às vezes, tem essa dúvida. Ai, meu cabelo não cresce. Mas é porque você passa, às vezes, faz escova ou passa chapa. E as pontas vão quebrando. Então, dificilmente vai conseguir demonstrar, né? Exatamente. Não é que ele não cresça, mas é porque ele não consegue demonstrar, porque ele vai quebrando. É. O que cresce, quebra. E era bem isso que eu vivia mesmo. Ou eu mesma tinha que cortar, né? Porque as pontas ficavam absurdamente horríveis. Então, não tinha... Sempre cortando, né? Exatamente. Eu cortava o que crescia. Então, ele sempre manteve o mesmo padrão de tamanho. Mas você tinha um sonho de ter cabelo comprido antes? Não. Nunca tive isso, assim. Eu, pra mim, não tava legal daquele comprimento. Mas eu nunca, ao contrário do que parece, eu nunca me imaginei de cabelo curto. E agora, eu não me imagino de cabelo grande. Então, tipo, é bem isso. Eu te entendo, assim. Esse é o máximo que eu consigo. Não, um pouquinho maior é o máximo que eu já consigo enxergar depois. E tu também tá com a tesoura. Hoje mesmo, já. Então, eu amei. Tô botando o cabelo de novo. E pros familiares, amigos, pro namorado, como é que foi? Então, pros familiares, no começo foi bem estranho, né? As pessoas achavam estranho. O pessoal falou que tava feio. Algumas pessoas não gostam até hoje. Mas outras pessoas se acostumaram com a ideia. O meu namorado, a gente começou a namorar e eu usava o meu cabelo alisado. Então, ele sempre questionava. Ah, mas você odeia seu cabelo. Por que você odeia seu cabelo? E, tipo, pra mim, aquilo era... Hoje eu percebo que era... Eu realmente odiava o meu cabelo. Você não percebia, né? Eu não percebia. Ele falava, tipo... Ele falava isso pra mim, né? Tipo, ah, mas você odeia seu cabelo. Por que você odeia seu cabelo? Ah, eu odeio. Mas, tipo, eu não percebi o quanto isso era pesado, assim. O quanto eu carregava isso. Isso fazia mal, né? Isso, exatamente. E o quanto isso era real. Ele nunca, tipo... Nunca se demonstrou contra eu cortar o cabelo. Eu tenho meu cabelo natural, nunca. E eu não me permitiria... Eu estava muito decidida. Eu identifiquei essa necessidade pra mim. Então, eu não me permitiria não passar por isso. Fosse por ele ou pela minha mãe. Ou pelo... Enfim, pelo que fosse. Por quem fosse. Porque eu percebi a necessidade daquilo pra mim mesmo, assim. Então, eu acho que é muito... Eu sei que a opinião das outras pessoas afetam, né? E muito mais das pessoas que a gente gosta. Eu não deixaria de estar natural hoje por conta dos comentários das pessoas, sabe? Eu acho que eu percebi a importância daquilo pra mim. Então, entra na questão da... Você se reconheceu, a questão da autoestima. Exatamente. Se enxergar de uma outra forma. De uma forma muito melhor, muito mais positiva. Não tem como voltar. Exatamente. E ainda, tipo... Esse pársaro... Que pársaro é esse? E ainda assim, porque... Era uma coisa que era tão importante pra mim. Que se uma pessoa que gostasse realmente de mim. Ela ia ter que respeitar aquilo. Né? Tipo... Olha, minha mãe, por exemplo. Minha mãe não queria que eu cortasse. Ela falava, ah, mas abre um pouquinho os cachos, não corta tanto, para de cortar esse cabelo. E aí, ela percebeu que aquilo era importante pra mim. Então, hoje ela não comenta mais esse tipo de coisa. Ela viu o quanto eu me empoderei, o quanto a minha autoestima, a minha confiança mudou por conta do meu cabelo. Enfim. Então, ela respeita porque é algo importante pra mim. Eu acho que as pessoas que a gente gosta são assim, né? Elas respeitam o que é importante pra você. E você chegou a ter algum medo nessa transição... Na parte da transição, do big shop... Sim. Eu nunca imaginei que eu faria um big shop, né? Porque eu, pra mim, foi um big shop. Porque eu fiquei com dois dedos de cabelo. O cabelo... Então, pra mim, era um big shop. Por mais que eu tenha vivido... Eu vivi sete meses de transição. É... Pra mim, foi um grande corte. E eu nunca imaginei, né? Eu sempre pensava, ah, eu vou ter que ficar três anos, quatro anos com o cabelo crescendo pra poder cortar. Porque eu não vou conseguir cortar o cabelo curto. E aí, eu cortei e foi uma coisa completamente diferente do que eu pensava que ia ser. Então, o meu medo era realmente esse, né? Tipo, ter que cortar meu cabelo. E aí, quando foi chegando quatro meses, que foi o primeiro corte que eu fiz aqui, né? Na altura do pescoço. E depois, nos sete meses que eu fiz, eu tirei o restante. Foi, tipo, completamente libertador. E contrário àquilo que eu esperava, né? Foi, tipo, completamente positivo. Agora, assiste algumas razões pra gente. Porque você está tão feliz com o cabelo natural. E também dê dica pras meninas aí que querem deixar o seu cabelo natural. Ah, tá. Bom, então. O cabelo, pra mim, ele foi extremamente importante. Porque quando eu assumi o meu cabelo natural, que eu me olhei no espelho, eu me identifiquei completamente. Era como se antes estivesse realmente faltando alguma coisinha, assim. Então, era algo que eu não percebia. Mas que eu sentia que tinha alguma coisa errada. Então, a minha autoestima, a minha confiança mudou completamente. Eu, hoje, eu tenho um completa... Eu sempre tô falando tanto complexo, né? Não sei. Acho que é a palavra que define. Então, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, assim. Eu sou uma pessoa bem mais segura. Tenho confiança pra falar em público, pra apresentar trabalho, pra me propor a fazer atividades que antes eu nunca imaginava. E algumas pessoas falam que é só cabelo. Mas não é só cabelo, né? É, tipo, mudou tudo de uma forma muito geral, assim. A minha forma de ver as coisas. A minha forma de interpretar as coisas. Então, as pessoas que começam a passar o processo de transição por estética, que foi o meu caso. Em algum momento, elas vão perceber que é muito mais que aquilo. Que é muito mais do que ter caixinhos na cabeça. Então, eu acho que, mesmo você que tá na dúvida se deve passar ou não. Eu acho que é interessante que você passe pela experiência de ter o cabelo natural. Porque, às vezes, nós somos privadas disso, né? Eu não conhecia o meu cabelo. Eu passei pela primeira química aos oito anos de idade. E eu já escovava, enfim. Então, eu não tive aquela... Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu cabelo. Então, eu acho que é uma coisa que todas as mulheres têm que passar. Elas têm que ter a oportunidade de conhecer o seu próprio cabelo. Pra poder tomar decisões a partir daquele momento, né? Tipo, as pessoas falam. Ah, mas eu aliso porque eu quero, porque eu gosto. Mas você não teve contato com o seu cabelo natural. Então, você não sabe, realmente, qual a sua outra opção, além do cabelo alisado, além do cabelo relaxado. Então, eu acho que fica mais como um convite a tentar, né? Por que não? Além de ser, tipo, extremamente importante pra... Pra você, assim, de uma forma muito... Muito estranha e louca. É uma coisa que vai te mudar completamente. Pelo menos foi assim comigo e com muitas das meninas que a gente conhece que passou por esse processo. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui com a Brenda. Se vocês tiverem gostado, então, deixa um joinha aqui pra mim. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E se siga nas redes sociais. As redes sociais da Brenda vão estar aqui embaixo também. Canal, Instagram. Segue ela lá também. E é isso. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Minha mãe, gente. Minha mãe também. Minha mãe também. Minha mãe também. Minha mãe também.